Vamos cozinhar? Vamos fazer uma sopa de músculo com grão de bico e espinafre? Eu não sei você, mas esfriou um tiquinho assim, ó! Aqui em São Paulo tá um frio bem gostoso hoje e eu já quero fazer sopa. Vem comigo! Pra fazer essa sopa de músculo, eu vou fazer com grão de bico. Então ele já tá de molho aqui na água quente, porque o grão, se ele não fica de molho, ele pode se transformar num antinutriente dentro do nosso corpo. Então é super importante deixar o grão de molho antes do cozimento. E a gente começa a sopinha, dando uma dourada na carne. Fiozinho de azeite na panela e nós vamos dourar essa carne até que ela fique bem douradinha e aquele fundo da panela fique amarronzado. Isso é super importante pra substância do nosso caldo. A carne tá dourando aqui na panela sem mexer, pra evitar que ela forme água. Se ela forma água, ela cozinha ao invés de dourar. E a gente quer que ela douradinha, com aquela cor mais escura, bem gostosa e bem bonita. Enquanto a carne doura ali sozinha na panela, aproveitei pra cortar uma cebola em cubinhos. Eu vou cortar também esse tomate em cubos e vou ralar essa cenoura. Pra agregar sabor e cor no nosso caldo. Espia só esse fundinho que tá formando. Agora eu vou entrar com a cebola e a cenoura pra refogar junto. Assim que a carne dourou, fez aquele fundo bem bonito, a gente entra com a cebola, com a cenoura. Mistura pra refogar. A cebola já libera o líquido dela e já tira aquele queimadinho, aquele grudadinho do fundo da panela. Já não tem risco de queimar. Então a gente refoga aqui por um ou dois minutos, até a cenoura liberar aquele adocicado dela e a cebola também. E já entra com o tomate. É rapidinho. Um ou dois minutinhos refogando e o tomate já entra na sequência. O grão de bico. Já dá pra imaginar que delícia que vai ficar esse caldo. Uma folhinha de louro, é que a minha era muito pequenina, então eu vou colocar duas. Uma colher de sopa, mais ou menos, de páprica doce. Eu vou juntar também um pouquinho de pimenta calabresa, mas bem pouquinho. Porque na sopa, se você exagera, você estraga. É só pra dar um picantezinho, porque eu adoro. Bem pouquinho mesmo. Vamos ver se eu consigo mostrar como é que tá o fundinho desse refogado da panela, ó. Tá vendo? A cebola já soltou o líquido dela, o tomate também. A panela já tá sequinha de novo. Então a gente entra com a água. Desvia só esse caldinho antes mesmo de cozinhar, como ele tá substancioso. Então eu vou tampar a panela de pressão e vou deixar cozinhando por 45 minutos. Enquanto isso, aproveito pra higienizar as folhas de espinafre. E eu vou cortar duas batatinhas. Porque é o que eu tenho na geladeira. Eu poderia colocar junto com a batata uma cenoura e mandioquinha também. Então primeiro eu corto a batata em fatia, depois eu corto ela em tiras e depois em cubos. Aqui eu deixo a batata de molho na água, só pra ela não escurecer. Acabei de abrir a panela, só conferir se o grão de bico tá cozido e ele já tá cozido. Eu vou juntar a batatinha pra cozinhar e o arroz. Batatinha. Eu vou deixar essa batatinha cozinhar por 5 minutos antes de colocar o arroz. Eu prefiro colocar o alho no final, assim. Ele dá uma douradinha e aí ele entra na sopa. A cebola não. Nós colocamos aqui junto com o cozimento do caldo, que é pra dar o sabor. Já o alho, eu acho que faz toda a diferença fazer esse sofrito e jogar no finalzinho da sopa. Que cheirinho bom! Tem coisa mais gostosa do que o cheiro do alho fritando no azeite. É bom demais. Já desliguei o fogo, vou até tirar da boca quente. Mexer assim pra baixar a temperatura e não correr o risco desse alho peimar. Ficado só levemente dourado. A quantidade de arroz depende do quanto você gosta. Se você gosta mais caldoso ou menos caldoso. Aqui eu coloquei um terço de xícara, mas você pode colocar até meia xícara. Se você preferir, com mais arroz do que vai ficar a minha. Separei os talos maiores do espinafre. Esse meu é hidropônico, então os talos não são muito grandes, assim. Mas mesmo assim, eu tirei esses que são mais duros, porque a folhinha cozinha super rápido na sopa. E deixei alguns, porque eu acho que um crocantezinho também é gostoso de sentir no dente. A sopa é inspirada na sopa de espinafre com feijão branco, que a minha avó fazia. E como eu não tinha feijão branco, eu coloquei o grão de bico, substituí o grão. E a minha avó jamais colocaria esse tantão de espinafre aqui, porque ela fala que tem que ter equilíbrio. Mas é que eu amo muito o espinafre, eu fico procurando por ele, então eu exagero mesmo na quantidade. Depois o maço inteiro, mas você pode pôr meio em maço também. Agora que o arroz já cozinhou, a batatinha já cozinhou também, eu vou entrar com o espinafre. Hummm, que delícia essa sopinha. Muito espinafre. Eu vou dar aqui uma murchada, pra conseguir ir colocando o resto das folhas. Ele murcha, né? Fica quase nada. Mas tem que ser montão, assim. E olha a quantidade de arroz, como ele cresce. Como tem bastante arroz, só um terço da xícara. Último, eu vou juntar o alho, que eu deixei reservado do lado. Misturar. E tá pronto. Um minutinho esse espinafre aqui cozinhando. Por isso que a gente tira os talos que demoram mais pro cozimento. Por isso que a gente separa ele, fica só as folhinhas. Esse alinho, no final, dá um sabor todo especial. Aqui eu vou colocar um pouquinho de vinagre. O vinagre, ele entra pra trazer uma acidez no sabor. Faz a diferença. Mas que ele quebra a gordura. É, fica especial. Experimenta, depois você me conta. Então, lembrando que no lugar do grão de bico, eu poderia ter colocado um feijão branco. No lugar da folhinha de espinafre, um repolho, também fica uma delícia. No lugar da batatinha, mandioca, batata barroa, cenoura. E no lugar da carne de músculo, qualquer outra carne da sua preferência. Pode ser o assém, o patinho. Pode ser também frango. O importante na sopa, é que ela tem os ingredientes da sua preferência. Porque aí ela vai ficar gostosa pra você. Então, com o mesmo preparo, dá pra fazer um montão de variações. E essa fumacinha, fala se não é perfeita pra um dia de friozinho como hoje. Só falta você experimentar. Experimenta e me conta. Esse talinho aqui do espinafre que sobra, eu vou picar ele bem picadinho, e ele vai virar um bolinho de espinafre delicioso. O importante é não jogar fora. Porque mesmo que você não faça o bolinho, é só guardar num tap-a-air na geladeira, e no dia seguinte você cozinha junto com o arroz branco, que fica delicioso.